O Zé Me Convidou O Zé Me Convidou E roda, roda, roda E você tem que imaginar A safona é como o Zé Roca E recorre, recorre Tirou, tirou, tirou O Zé Me Convidou Para o forró da sua casa Mas ela tava quenta, a safona desafinada Ninguém tava dançando A galera toda mucou O Zé puxava o fone e o caralho reclamou O Zé me Convidou Para o forró da sua casa Mas ela tava quenta, a safona desafinada Ninguém tava dançando A galera toda mucou O Zé puxava o fone e o caralho reclamou E você tem que imaginar A safona é como o Zé Roca E recorre, recorre Tirou, tirou, tirou E você tem que imaginar A safona é como o Zé Roca E recorre, recorre Tirou, tirou, tirou E você tem que imaginar A safona é como o Zé Roca E roda, tirou, tirou E você tem que imaginar A safona é como o Zé Roca Tirou, tirou, tirou Tirou, tirou, tirou A Cunha Foi de um forró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me beijou Passei a noite embriagado Meu coração sempre inundou Aí eu fui cair na paz O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra E perdi meu tranco A mulher a dança apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra E perdi meu tranco A mulher a dança apaixonando Foi de um forró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me beijou Passei a noite embriagado Meu coração sempre inundou Meu coração sempre inundou A mulher a dança apaixonando A mulher a dança apaixonando A mulher a dança apaixonando Só que é praus Só que é praus Só que é praus Essas malandras, as sonhadinhas, que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, vrou Vem pra favela ficando o dia, então vem sentando aqui Essa malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Essa malandra, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.K. Essas malandras, filha a dia E só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Essas malandras, filha a dia E só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Essa malandra, a zanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, em cada dia, então vem sentando aqui No colinho de mar, no colinho de pai, no colinho de papai A escamação de peixe Envolvimento diferente, eu ensino a você, a você E você dando, vai quicando, vai descendo de uma vez, de uma vez Esse dia a chiclete, nossa mente vai ficar, senta, 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 sete giga devagar Senta, 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 sete giga devagar Senta, senta, senta e sete giga Tu não precisa exagerar e não também tem foca Tu vai sentar, tu vai sentando devagar O nosso simbórdia é sinicho, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a sentar e rebolar A descer, a subir, a sentar e rebolar Você dá E aí, DG Esse cara é só de peixe Essa base, menino, tocando a fulera aí Tu não precisa muito, menos, muito, menos Devagar tu vai mexer E vai sentando devagar, tu vai sentar E vai sentando devagar, tu vai sentar O nosso bom dia de lixo vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quincar e rebolar A descer, a subir, a quincar e rebolar A descer, a subir, a quincar e rebolar A descer, a quincar e rebolar A quincar e rebolar E vai ter menos, fica, tu vai sentar Tu vai sentando devagar, tu vai sentar Tu vai sentando devagar, tu vai sentar Tu vai sentando devagar, não te deixe Deixe a escama só de beijo Essa é a escama do parço de menina Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei uma queixada por cachaça Bebo, 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 essa dor não passa Depois que ela me deixou Pra mim foi zero O boi volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Deixe-se-re-re-re-va-jã Volta a minha vaqueira Santa Anófria, a melhor equipadora de caroas Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei uma queixada por cachaça Bebo, 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 essa dor não passa Depois que ela me deixou Pra mim foi zero O boi volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais Eu me sozinho no meu caminhão Deixe-re-re-va-jã Eu me sozinho no meu caminhão Hoje eu acordei de madrugada Vindo o vento da teca do coração Vazinho e frio Mas sem você São as paredes nos separam Do nosso quarto da sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que preferida a sala O fio da madrugada Nunca senti o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos As meus sentimentos A mala já tá pronta No carro lá fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta No carro lá fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora 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 A mala já tá pronta Eu tô caindo fora 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 Hoje eu acordei de madrugada, ouvindo o vento das recalhecoração Vazinho e frio, mas sem você São as paredes nos separando, nosso quarto da sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse, que preferi da sala o fio da madrugada Nunca senti o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos, as meu sentimento A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora Renovar, pode ficar no domingo e pão, o meu da região Franca, confecções, adicionar e sação Lua Lima, gravando tudo ao fim Meu amor é esse, que preferi da sala o fio da madrugada Nunca senti o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos, as meu sentimento A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora A mala já tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora Fique com a casa, só quero a viola Fique com a casa, só quero a viola Fique com a casa, só quero a viola Fique com a casa